Música 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 Sai da minha casa Tu estás a deixar um bom cheiro aqui no meu cadeirão, camarada? Hã? O que tu estás a fazer na minha casa? Música Sai, sai, sai Vai, eu sou a minha casa Não é muito mais Eu já te disse, minha filha, esse não é homem para ti, pá Mas eu amo como é, papai Com tantos homens por aí debaixo de cá com esse traste Olha, olha a sua roupa que é doce Olha, olha a roupa que é doce Olha a roupa que é doce Mas isso não é roupa, isso não, pai Não vai ser um serviço Hã? Quando eu não vou ter que falar? Sai da minha casa Vai, como é que faz? Seu, seu, seu me amar comendo da minha mão Sai do meu filho Sai da minha casa Seu me amar comendo da minha mão Quantas vezes que eu já te falei Que aquele homem não dá para ti Hã? Olha só para ti Uma menina linda Tu sabe quais são as intenções dele Hã? Eu já te disse, minha filha O que é que tu vejo aqui dentro desse cara? Pai, eu amo ele Esse não é homem para ti Olha para ti Mas pai, tem que entender que eu amo ele Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Papi Papi, não acredito Bateu em mim, papi Sai daí Bota aqui Bota aqui Bota aqui Mas a gente vai dando a volta A gente se indica Quem é que, quem é que, quem? Vamos sair da igreja Eu vou sair dessa vida, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Jumbe, como é que é, mano? Meu nome é Lucas. Mas calmo, né? O que se passa mais dessa vez, mano? Aquele cota vai mandar a filha fora de Angola, mano. Disse que eu nunca serei ninguém. Eu acho que ele tem razão. Oh, essa cota mesmo, não quer vivermos juntos, mano. Ah, meu braço. Nossa, rapaz, mas não fica triste, mano. Contar uma história. Uma águia nasceu meio das galinhas. Mas essa águia comportava-se somente como galinha, porque era somente aquilo que ela podia ver. Quer dizer, talvez numa outra, mas estava limitado mesmo naquele meio das galinhas. Mas um dia, esta mesma águia, viu uma outra águia a voar. Então ela perguntou às galinhas. E as galinhas lhe responderam, não, mano, aquele é o rei dos céus. Mas você está mesmo limitado aqui, porque o nosso limite mesmo é o chão, é o chão. Nós nunca vamos voar até lá onde a águia voa. Você está a ver? Mas é para morar da história, que eu posso te dizer, morar da história, é que é para tu nunca te limitares. Porque existem pessoas que te quebram mesmo já teu sonho de ir mais alto, mas não te limites. Porque um dia podes conseguir até o fim, mano. É só orar sem cessar uma mão. Um dia já te consegui. Obrigado, meu irmão. Música 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 Fica à vontade, tá? O teu trabalho vai consistir, hein? Amor, consegui! Sério? Amor, vou trabalhar, então? Fecho! Vamos ao trabalho! Tô já! André! Patrão! Vem! Sente aí! O que foi, patrão? Olha, eu tô desconfiado, o teu patrão tá muito tranquilo! O patrão vem bem calmo! Hum, entstand rei.